Eu gostaria de agradecer a um deputado que já tem ajudado muito o povo de João Cão, era a pedido da vereadora Isis Bezeira, certo? Antes mesmo de eu anunciar apoio a ele. Então a gente começa a entender quando as pessoas, elas têm bom coração, elas têm boa vontade de fazer, sem esperar algo em troca. Antes mesmo de eu dizer, vou apoiar a vossa excelência para deputado federal, muita coisa já estava sendo feita, muita consideração por mim já estava tendo, entre cirurgias, exames, medicamentos, enfim, não vou aqui desbrulhar, porque foram infinitas as contribuições que o tal deputado já fez pelo povo de João Cão. Então, assim, muitos já me perguntavam, a vereadora Isis, qual será o seu candidato a deputado federal, né? E sempre disse que há candidatos que eu, que tenham o meu respeito, que tenham a admiração, candidatos esses que merecem sim continuar representando o nosso Rio Grande do Norte na Câmara Federal, mas que eu ainda não tinha tomado nenhuma decisão, até porque apenas há quatro meses, em volta de mais ou menos quatro meses, tenho conversado com este deputado. Minha escolha para apoiar deputado foi uma escolha bastante sigilosa, tanto a deputada estadual, quando a convite do vice-governador Fábio Dantas, em seu gabinete, compareci, e disse claramente que teria, sim, uma identificação com a deputada Cristiane Dantas, mas tinha dificuldade de aceitar as não ações e as ações equivocadas do governador Robson Faria. Então, disse ao Fábio Dantas, que se for para apoiar a deputada Cristiane, e obrigatoriamente portar bem a apoiar a reeleção de Robson Faria, não podia contar comigo. Assim, ele respeitou a minha opinião e disse que se você está livre, diante de tantas circunstâncias no meio da política, você é uma pessoa, enfim, desbrulhou lá algumas qualidades e eu agradeci. E aí, assim como foi também deputado federal, estou falando do deputado Rafael Motto, deputado federal, que já foi representado aqui por João Câmara e, desta vez, está tendo, com muita satisfação, o apoio da deputada vereadora Aís Bezerra. Então, fica aí, matando a curiosidade de todos aqueles que agora, João Câmara, vereadora Aís, tem o seu deputado federal, Rafael Motto, simplesmente porque admiro a contudência, eu admiro o posicionamento dele, admiro o posicionamento dele principalmente em relação às reformas propostas pelo governo federal. Gostaria de lembrar que o deputado Rafael Motto, assim como o Antônio Jaco, ministro aqui, representado pelo vice-prefeito Alderlin, votaram contra, posicionaram contra o projeto de lei nº 6.7.8.7.2016, nº 6.7.8.7, da reforma trabalhista, por entender que esse projeto de lei, ele retira os direitos consolidados pelos trabalhadores ao longo da história, assim como também temos que lembrar da emenda constitucional, a PEG da reforma na Previdência, que ele também votou contra, por acreditar que essa reforma também não atende às necessidades da população por retirar os direitos do trabalhador, principalmente naquela terceira geração, que é quando mais eles precisam. Então, assim, tendo em vista que eu tenho assistido diariamente pessoas revoltadas com política e com políticos, mas precisamos analisar o cenário político de forma geral. Há pessoas, há políticos, que merecem, sim, continuar representando o nosso Rio Grande do Norte, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa. Então, fica aqui o meu apoio à deputada Cristiane Dantas como estadual e ao deputado Rafael Mota como deputado federal. Muito obrigada, senhoras. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri